Essa daqui é uma poliqueta bem grande que eu acabei de coletar, isso é um tubo que fica enterrado na lama e ali dentro desse tubo é onde ela vive, eu não vou retirar essa do tubo porque ela está bem preservadinha, vou te mostrar uma outra que eu coloquei aqui, você pode ver, ela tem como se fosse um espanador, esse espanador na realidade é uma parte coletora dela, onde ela vai filtrando a água e vai pegando os sedimentos do alimento para poder comer, aqui é uma poliqueta, você pode ver que é um verme isso, um verme poliqueta, você pode ver a poliqueta, ela está uma poliqueta fora do canudo, é um verme que se enterra, aqui é a cerda dela, aqui é a cerda que ela se alimenta com essa cerda e bem no meio dessa ceda você pode ver que tem a boca do velho, então essas cedas vão coletando o material em suspensão e ele vai comendo, essa é uma poliqueta, o que eu descobri essa semana, algo que eu não sabia ainda, é que essa poliqueta ela não é brasileira, essa poliqueta é do mar vermelho e ela veio parar no Brasil através dos lastros dos navios e hoje ele é um animal residente na costa brasileira, acho que praticamente toda a costa brasileira tem dela e é um animal invasor, não causa dano algum, se enterra na areia e filtra a água se alimentando de sedimentos que estão na água, aqui é outra e aqui é a pedrinha, um pedaço de telha com as pequenas poliquetas